A CIDADE NO BRASIL 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 O que se chama frio que se espera desde ele, e vê a sua face como se fosse apropriado à missão. Não se cura sozinha. Alguém não consegue se curar sozinha. Ela não se fosse necessária para levantar. Ela precisa de alguém, que se lembra do business que venha de outra pessoa para sair naquele lugar mordida e lendo Jesus. Aqui, meu amigo, a parola é sempre o reino de Deus. O reino de Deus está aqui na nossa cidade, entre nós. Essa comunidade são vocês, eleitos, escorridos, que estão aqui, participando da trete da Badoeira, banhados na água, participando no peijão, aglomados lá dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. É bonita a parola cheia de noves. Contudo, é feliz o povo, como o pastor, desluta-se o marco brilho. É bonita a igreja de ser vigente, mas também é bonita a igreja que possui o reino de Deus, que se comporta com distância, e que busca aquilo que a sua própria igreja ou o seu próprio reino oferece. A história de uma oportunidade, talvez, você não se preocupa embrar, porque se não te enganar no santo, vou fazer quatro anos na cidade, vou fazer três anos no bachadão, você não te enganar no santo ou não ir. E desde que quando saiu, entra, nas entusias na cidade, vai ser uma oportunidade, a perecha. ... 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 para aqueles que querem ser ou pedras é que se bastou para todos mas não impune sobre mim no reino de Deus é uma proposta que ninguém te manda Jesus apresenta os discípulos para o Deus de hoje assim o rendiu e a missão através apresenta a vez constantemente hoje aos discípulos apresenta a si mesmo apresenta o rendinho o ambiente e apresenta a missão através do Cristo e veja a palavra de Deus nos diz assim em vários trechos o livro de Jesus falando quem ele é assim como dizam os discípulos mas hoje quem ele é o dono da mesa aquele que chama e aquele que envia aquele que cura e aquele que introduz na missão o rei de Deus mas algumas pessoas não querem a missão só querem a cura algumas pessoas querem cura mas apenas com a rica a vida mas a missão com a missão e isso a pressa eu não querem a missão Jesus falando de cima do que é trouxa nos faz se abraçar a prescrição é por ele também que se apresenta diversas vezes para vocês já conhecerem mas o presidente não querem a missão aí a palavra de Deus diz o próprio Jesus eu e o pai somos um e o outro tecido o pai e o pai e o pai e o filho e o joão no capítulo 1 versículo 4 14 versículo 6 só o caminho a verdade a vida João capítulo 11 versículo 26 só a ressurreição da vida com o cemes capítulo 12 versículo 9 em Cristo habita toda a plenitude da divindade também a vida em Deus capítulo 1 o filho é o respeitador da glória de Deus João capítulo 16 versículo 25 Jesus diz eu sou o pai e eu sou o pai em um peixe do mesmo as mulheres e as irmãs Jesus apresenta a glória de Deus a glória dos cedros e o donos a glória que contaram a glória que viver mas a segunda coisa que Jesus apresenta a matriz que é o que é o que é oferecer a glória nós estamos aqui dentro dessa igreja Jesus está apresentando a ele e está apresentando nessa noite pra nós de seu ter o local para poderes nos alimentar esse é o que Jesus apresenta a missão servir plenamente a sombra e a hospitada de Deus a missão nos leva a viver essa glória e a alegria de pertença a Cristo e visitar em Cristo lugar de Cristo a missão que é de provas irmãos Cristo apresenta nas ruízes nos faz entender que não é que não é para se olhar para o pastor urbano pecador não é para se olhar para o outro é que é que é o que é a igreja que a gente não faz e ela sabe que você tem isso a igreja tem gente tem gente ficar vivendo com a lembra do sonho é a gente precisa ficar com isso na igreja para nos porra nessa lembra maldita alega o sonho é alega o domina nos cristãos todos o que é que ele vem por isso lá como aceita a paz para o sonho e não sabe o nome do rei que domina a própria vida e não sabe passar as coisas da palavra de Deus porque não a velha alegría do cerebro a bênção é contigo é uma virtude ouvir a pregação a de cima a régua é uma virtude cristã aí meus irmãos e irmãs não é fácil olhar para o nosso humano pega a cor pega a cor tanto quanto qualquer ver e beber a presença de Jesus mas foi ele que disse assim quando disse que ídia para o mundo e anunciar a cor daquela cor ele também diz ídia curai a todos esses pais espíritos e muros no humano pecador Cristo mostra a sua paz no humano pecador mora o mestre divino por bem feitos sacerdórios Cristo dispensa nos tesouros de todas as braças dos céus rasta Cristo mas ainda nós também o mestre é difícil alimentar a passagem de ser perigo e é difícil então acolher a alegria da Virgem Maria para vir acolher o tema da nossa festa é difícil viver essa religião nessa alegria que Maria viveu quando eles serem católicos têm uma ação por aquilo que pertence a outra religião se não tem cumprir aquilo que é da vida o que parece às vezes ser aos olhos de muitos cristãos implicando-se a existência dos altos repórteres com as mesmas palavras em determinadas negações assim é muito triste para nós ter uma fecha tão rita tão feliz e tão alegre com cristãos experimentando tristezas que estão fora da sua igreja fazendo o marido do Deus tem cristãos que parecem ser pecunos na vontade não olha sem jantar não fala sem alguém suado e não consegue ajudar aqueles também aqueles cristãos que também parecem dentro da praça ao destino onde dá só de sóis e ninguém agrada parecem que a sua vida e a sua tristeza é o povo no entanto não por ser amigo ovelhas que estão implicadas e e acho que o pê ser ministra de metade do mundo são todas espécies que o pê tem que ter como isso é mal porque vai para cada vez eu preciso fazer a sua vontade sem mais experiência páginas ouvei-lhes quantos irmãos dos nossos grupos pastorais e do mundo um destaque especial ao pê dos homens que mesmo no olhar na intercessão da pura e santa Virgem Maria Muitos de outros perderam a alegria Muitos movimentos dos homens se tornaram pressa Respiram pressa Não consegue ter alegria Mas vamos cristãos o que é a alegria e a alegria de Maria é a tristeza que agoniza um dia lembrado do que isso da missão de eternizar Senhor Eu estava lendo o texto de um teólogo católico e ele disse assim É tão bom esse amor por tentar olhar a Virgem Maria a sua missão de ser uma pedra da igreja que nos cristãos o que cada dia que a gente faz de Nossa Senhora e eu conheço isso a ele ela traz na face uma expressão firme de sorriso mas a alegria é contagiante pela fé que ela transmite quando avaliamos que é verdade nem sempre está sorrindo mas está sempre feliz porque a felicidade e a alegria que traz o tempo na presa e celebramos na igreja não é nos tendemos lados da paz para mostrar os vezes mas a motivação interior e as razões que te levam a estar de pé quando os homens querem te derrubar é a alegria dessa terra e que existe a gente está no período nessa terra mas na toda essa cidade e tantas outras outras coisas que a gente tem na que a gente é querida pelo pastor como por suas colegas uma ouveira querida é pior do que uma ouveira não convertida porque a ouveira é a vez que estando num ambiente de missão e de transformação ela é uma regra com uma identidade de o ouveira convertida são as ovelhas que a gente quer e na igreja a gente fala muitas das ovelhas que estão perdidas para que elas ainda não se identificaram com a fé mas a gente não fala da sede que a gente sempre deve possuir uma resta para os e eu diria a igreja hoje tem um nas distâncias feliz que alegre se encarregado a fé ou ver que fala pelo erro ouveira se fala um pastor mas você apresenta alguém e não se importa quem se pedir ouveira que é conseguir pastor ouveira que ele cumpriu as pastagens ouveira que justifica a sua ausência ouveira que desanima pela causa de crescimento da outra pessoa ouveira que digniza da casa que está dentro de si ouveira ingrata ouveira triste ouveira que ele experimentava sua vastidade poder encontrar outros amigos onde se alegrar muito mais mais mas o poder o poder que essa fecha de nossa senhora é transformar todas as vezes a vez quando desistimos das forças da igreja das coisas de Deus desistimos das forças do 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 Senhor desistimos das forças anteriores em intercorrência do que a gente vê da outra pessoa Jesus apresenta a alegria de uma nova e a presença dessa festa alegria de uma outra nova olhando para as nossas necessidades olhando para as nossas necessidades olhando para aquilo que eu tenho para aquilo que eu possui para as fraquezas que estavam iluminando e quando veio a levantando o pastor eu devia participar dessa festa acreditando que a tristeza e as fontes do demônio nesta noite nesta festa são cancianadas em decorrência da alegria cristã e de Deus sobre nós pela igreja santa viz na vida é amém meus irmãos e minhas irmãs o papo francisco vem tomado tomado praticamente o problema a alegria cristã e o início do culto ficar se muda os os currinhas as menções as chamadas de atenção a chamada de atenção de forma pública a nós sacerdotes e aos irmãos físicos legítimos pastores um papa que se encorajou a corrigir sacerdotes sacerdotes irmãos e irmãos físicos que vão maturinar as pregações os publicados os livros nas citações o homem que transpira a alegria da fé o homem que transpira a missão que convida a pobreza para a igreja de Deus um papa perfeito para os filhos de hoje não tem problema de que Deus o seu Espírito sofre sobre Deus é por isso que na igreja não é exame por isso que na igreja não tem porta de filha porque a unidade para a urbana não pode existir a vida alegria porque todos nós nos tratos é preciso que Deus escolha para aquele que realmente faça aquilo que é ser aquilo que é o 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 Eu falei para vocês, porque eu aprendi tudo de uma forma assim, mascada, e aí eu vou ter a certeza plena de mim, mas Deus escolhe um paixão como a necessidade de Deus. Deus escolhe um paixão como a necessidade de Deus. Mas então, as irmãs, o Papa Francisco, com o marco do Senhor digitado, ele me apresentava em diversas situações. E o tempo de um recado tem respeito com quem veio, que os problemas não diminuem a força de Deus que reagiu sobre cada um de nós, que os problemas não diminuem a força que possui a alegria da vida cristã. O Papa Francisco, que nos apresentava, que nossa história é uma mulher, a alegria ali na casa, que nos faz aderir para a ressurreição, que chorando é possível viver em Cristo, que caindo é possível viver em sã e fraco podemos recorte do nome de Jesus. Ora aí, meus irmãos. Ora aí, meus irmãos. Há pessoas precisando se encontrar com a minha cristã, mas eu acredito em que há muito mais cristãs, há muito mais cristãs, que nós precisamos acreditar na alegria, na alegria que possui a igreja do que os cristãos que precisam ser curados para a igreja. Porque quantos cristãos que precisam ser curados para a igreja? Quantos de nós fazemos as coisas com Deus sem a bebida? Nós temos as coisas com a igreja, como pensar, tem cristão de quantos pagos? Tem cristão de quantos pagos? Tem cristão de quantos a gente encontra. Quando eles pegarem a sua vontade de crescer os cristãos. É verdade. Porque eles desafiam a identidade e a perfeita com a vida. Tem cristão de quantos a gente encontra. De que não tinha leite que era na sua audição? Tem cristão de quantos que se atassuna do padre, que ele só gosta de comburar, reclamar, e parece que ele está de ali, de ali, um padrão, e uma audição. Ele vive nas suas ideias e faz a cabeça lá no mundo. Tem cristão de que quando a gente encontra nas outras coisas, o Senhor deve clamar e se adumbrar aí tem aqueles que comam o tempo todo aí ferro em todo, lembra? ferro em todo sentimento ao fim, ele diz aí chega a minha palavra, eu não tenho mais eu não tenho mais, eu não tenho mais mas eu não tenho mais eu não tenho mais eu não tenho mais não quero cuidar da família da nossa saúde aparelhou a sua casa, subiu o tempo todo, desculpa lá Deus não está me abençoando uma hora você não está sendo abençoado, não é o toque que você rola do travesseiro tem aí pessoas que a gente lhe que não é abençoado, é a sanidade não, não é ingratidão é a forma relaxada de se viver para me levar o final da vida meu Deus, eu sempre falava três vezes para tocar na água e ele disse eu não podia jamais fazer graças a Deus porque eu não sei que eu estou bem porque porque eu tenho que ter quatro de vinte anos um ano o Senhor não vai deixar o trabalho dela não tem graças a Deus aí o Cristo não vai para a sua saúde está prejudicado e acha que eu não não tem graças a Deus não tem graças a Deus e não tem graças a Deus e não tem graças a Deus a justiça de Deus é certa a sua misericórdia é garantir Marcelo tem que ter compromisso com a alegria que eu quero entender que é a alegria que é a alegria que é a alegria mas eu não quero compromisso com o mestre que é a alegria mas eu não quero fazer meu esposo que é a profilha é importável mas eu quero me pegar a justiça que é que é muito mas eu não quero partilhar que é a ajuda das outras pessoas mas eu quero abrir o coração que é uma festa alegre mas você alegra que o povo me recebe que é muito de Deus mas eu vim feliz com o povo que hoje possam portanto, meus irmãos e minhas irmãs a vocês de longe o que eu tenho da parte que a rainha da bairro que eu vim esterizando não importa o lugar importa a época do meu coração para colher o resto e o Senhor a alegria é triste mas sempre contigo aí no seu pessoal grandes são as cruzes mas o corpo de Deus o câncer e tantas outras notícias não são maiores para a igreja que a gente vai lhes agradecer eles agradeceram a felicidade a alegria da vida o tesouro do céu o príncipe da paz até que cancela toda tristeza toda tristeza toda tristeza toda tristeza que desceram as ruas do demônio o índio a gris o temida o dragão o apoiador devemos nós nos detestimos da nobrez do mando da sanção da Virgem Maria que ele com a sua alegria apoia as nossas preces e descenda com nossas palavras e nos ajude em cada missão e em cada fazer em cada oração e em cada ação livre e formada e prefeita a comunidade a alegria é triste e eu sinto católico essa alegria não tem de qualquer forma se não tem decepção da Virgem Maria se para outros a fé o amor a paz e a misericórdia podem ser alcançados numa relação direta a Deus nós a paróquia de Cristo de Santo a paróquia de Raio da Paz todo e qualquer católico de tudo de fora e em qualquer lugar em qualquer país podem ficar a alegria sem nenhum erro confirmando que é verdade o demônio possível será de mim porque a minha salvação é Virgem Jesus mas ela chega através da Virgem Maria a Virgem Maria que é vencida por todos Amém